Marco, o que é que estás a fazer? Estou a ver como se faz check-in na Hollywood Airlines. Tenho um bilhete a mais para a LA, não sei se queres vir. Como assim? Não sabes, eu vou ganhar o passatempo dos palpitos dos Oscars. No canal Hollywood, sei o que vou ganhar. Claro que vais. Participa no passatempo dos palpitos dos Oscars se queres ser tu a fazer check-in nesta viagem para a LA, válida para duas pessoas. Sabe tudo? Em canalhollywood.pt Só fui eu ganhar. Tchau.